Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Alba somando o Luan, Jonas da Smoke, Colosso na câmera E a toda a equipe da Batalha da Aldeia presente E a todo o público aí, certo? Familiar, conversar assuntos importantes com vocês aí, mano Hoje é o fim de um ciclo muito importante da Batalha da Aldeia, sabe? Nós que nascemos em uma terça-feira Nós que nascemos nessa praça Nós carregamos muito sentimento verdadeiro aqui Por esse corre, por todos esses três anos que a gente está batalhando aí Lutando contra tudo e todos aí Fazendo o prol do movimento Galera, a Batalha da Aldeia a partir de semana que vem Vai ser nas segundas-feiras Conto com a presença de todo mundo, cara Todo mundo mesmo E que vocês possam ajudar a divulgar isso Tá? Porque as informações, elas precisam chegar nas pessoas Compartilhe no WhatsApp Com as pessoas que vocês sabem, que gostam do movimento Divulguem Vocês também aí da telinha, tá ligado? Vocês que estão em casa, compartilhem essa notícia A BDA a partir do dia 29 de julho, semana que vem Vai ser as segundas-feiras Todo mundo sabe É, vai ser aqui mesmo Aqui na praça, graças a Deus Aqui eu gosto demais desse lugar É o lugar que a gente nasceu O nosso berço Tem uma energia muito boa da natureza aqui E tá ligado? Eu conto com vocês E galera, a campanha do agasalho tá rolando Muitas pessoas trouxeram agasalhos hoje Muito obrigado Semana que vem vai ter a data oficial de entrega Vamos coletar Semana que vem, na segunda A última remessa pra gente fazer a segunda entrega Temos roupa pra caramba, graças a Deus Gostaria de agradecer todo mundo que ajudou nessa campanha do agasalho Temos lá mais de 300 peças lá no nosso QG E vai ser entregue semana que vem Quem quiser ir conosco É só ficar ligado no Instagram Que a gente vai divulgar o ponto de encontro Lá no centro de São Paulo Pra gente fazer a entrega Porque lá tem muito morador Pessoas que estão passando frio Passando necessidade Crianças, mulheres Sabe? É triste, cara É triste A gente já foi lá e foi tenso E família De verdade Semana que vem é um dia muito especial Teremos aí Ei, som Vamos lá, vira pra casa aqui então Teremos aí semana que vem O desafio Batalha da Aldeia Versus Batalha do Terminal Pra quem não sabe A Batalha do Terminal é aqui de Carapicuíba Zona Oeste Os meninos eles eram de segunda-feira E eles agora estão indo pra terça E a gente tá fazendo essa interação com a molecada Com o movimento pesado aqui da ZO E toda terça-feira Sabe? Vai ter agora a Batalha do Terminal Valendo vaga pra aldeia Tá joia? Então, meu Quem quiser vaga pra aldeia É só ganhar o Terminal E ganhar a LED Não é só Porque lá tá colando vários MC pesado Semana passada um MC que representa a Batalha do Terminal Foi campeão aqui O HC Moleque monstro E galera Vamos fortalecer a corrente Vocês que é da ZO Que estão pertinho aqui de nós Vamos colar pra prestigiar o movimento dos meninos lá Na Batalha do Terminal Semana que vem tem o desafio E o bagulho não tem favorito não, tá ligado? Porque os MC de São Paulo São tudo nivelado O bagulho aqui é louco Aqui só tem os brabo E família Hoje Ei, som, som Hoje temos premiações importantes A Wanted Indie Tá ligado? A empresa de roupas A marca pesada lá do sul De Floripa Os moleque brabo Tá representando aí com nós esse mês de julho Todas as edições desse mês Foram patrocinadas pela Wanted Com 250 reais de produtos Tá ligado? Os kits pesados que eles oferecem A Smoke Brasil Com certeza tá presente nesse mês também Com o kit pro primeiro e segundo colocado Tá ligado? É pra dupla hoje, né? Hoje é batalha de dupla Pra dupla campeã O kit pesado da Smoke Que tem vários artigos aqui Monstros Contamos também com as meias da Storms Brasil Tá ligado? Os moleque Chegaram pesado esse mês também As meias da Canela Aquelas meias chavosas Tá ligado? Obrigado Storms Brasil E É isso, quebrada O kit pra hoje Vai ser muita rima pesada Conto com vocês Eu quero energia de geral Quando os moleque Mandar uma rima pesada Gritem Façam barulho mesmo Porque a gente quer ver os moleque Ficarem tumultuados A gente quer ver Os caras caem na pressão Então vocês tem que fazer A pressão da batalha, velho Tá ligado? Vamos que vamos, quebrada Conta as duplas Conta as duplas